Você sabe que eu fico absolutamente sensibilizado quando eu percebo a capacidade de resistência, a capacidade de resiliência que tem o povo brasileiro. Gente, nós estamos enfrentando a mais grave crise sanitária e hospitalar da história do país. Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social sem precedentes. Nós vivemos uma realidade como se nós não tivéssemos mais governo. Nós temos um presidente da República que envergonha o país todos os dias. Alguém que se coloca contra a ciência, contra o conhecimento, contra a cultura, que reproduz nos seus discursos os absurdos mais inacreditáveis, que faz questão de manter uma postura autoritária, racista, homofóbica. Portanto, a situação que a gente vive no Brasil é talvez uma das situações mais dramáticas que nós já vivemos ao longo da nossa história. Mas qual é o sentimento do povo brasileiro? É um sentimento de desesperança? É um sentimento de quem não acredita que as coisas possam mudar? Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. O que eu observo, conversando com as pessoas, o que eu observo percorrendo esse país é um sentimento de esperança. É um sentimento de confiança. É um sentimento quase que de certeza que nós somos um país muito melhor do que o Bolsonaro e do que esse governo. que nós somos um povo que merecemos que merecemos ser felizes, gente. Nós somos um país rico, um país de oportunidades, um país que poderia distribuir a sua riqueza e acabar com a fome, com a miséria. Oferecer chances e oportunidades a setores da sociedade que antes do governo do presidente Lula jamais tinham tido voz nem vez. E sabe por que o povo tem esperança? Porque o povo acredita no Lula. E o povo tem memória. E as pessoas lembram que não faz muito tempo não faz muito tempo a gente era muito mais feliz. O Brasil era muito mais feliz. As pessoas comiam melhor. Tinham mais oferta de emprego. Tinham acesso a crédito. A programas habitacionais. Muita gente comprou um carrinho, uma moto, reformou a casa. Construiu uma casa. Teve acesso ao luz para todos. Os agricultores, muitos pela primeira vez compraram o trator, compraram o implemento. Viram um filho, uma filha chegando a uma universidade, no Instituto Federal. Passaram a ser tratados com muito mais dignidade. E tudo isso não faz muito tempo. E as pessoas olham para a frente, as pessoas olham para o futuro como se elas olhassem pelo retrovisor. E elas enxergam esse passado muito recente e elas dizem eu quero voltar a ser feliz. Eu sei que o Lula é uma pessoa que vive através da sua história de vida aquilo que é a vida do povo brasileiro. Que passou dificuldade, que batalhou, que lutou, que nunca desistiu. E o povo se sente representado porque o povo tem segurança no Lula. Porque o povo sabe que o Lula é gente como a gente. Capaz de se sensibilizar, capaz de sentir a dor do nosso povo e saber como ele sabe que só tem sentido voltar a governar esse Brasil se for para mudar essa realidade de injustiça e desigualdade que assola a nossa pátria há tanto tempo. Então tem essa sinergia, essa mesma paixão que o Lula tem pelo povo brasileiro, o povo tem pelo Lula. É isso que nos dá força, é isso que nos motiva. É isso que nos faz ser diferente, gente. Então, em que pese o momento, o seu momento tão delicado e tão difícil, a palavra de ordem do momento é esperança. Eu nunca vi tanta esperança. Isso é bom, porque a esperança é um sentimento positivo. É um sentimento que inspira, é um sentimento que motiva. que bom a gente ser movido pela esperança e não pelo ódio, pelo ressentimento, que é o que move o bolsonarismo. Por isso, gente, não vamos desanimar nunca. Não vamos baixar a cabeça jamais. Vamos continuar sempre acreditando nos nossos sonhos e lutando todos os dias para transformá-los em realidade. Essa é a minha mensagem que eu queria compartilhar com vocês. E aí e aí